Começando um vlog muito emocional para mim, que a gente está indo para a Zolvador, o Ilan está fazendo carinho na Luninha, a gente vai deixar a Luninha agora na casa de nossos amigos, estou aqui com todo dela no meu colo, ai ansiedade, o Gui está tirando foto do nosso registro do carro, do nosso carro elétrico, aí a gente vai saber se alguém carregou o nosso carregador, né? A Lili está tirando foto, e vamos que vamos, Ilis está na escoguinha, deixa eu mandar ela para a escoguinha para gastar bastante energia antes do voo, está animado, mozão? Muito! Ai, eu não acredito que eu estou fazendo um vlog, levando as crianças para o Zolvador, ai que emoção, eu nem botei maquiagem porque eu sei o que vai parar, já estamos no aeroporto! O Ilis está no ioiô, acabou de acordar, ela veio dormindo, o Gui está aqui, olha quantas malas, gente! Viajar com criança é isso, mas mamãe, ela é só presente para minha filhada e enfim, e agora estamos a caminho! Amo! E alguém veio chorando de rariche até o aeroporto, não foi mãe? Eu ia estar com sonhinho, como mãe? Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo na casa, vamos lá, vamos lá! O que você está UKEDU? Be cuidadoso! O que é isso? E o trem faz como? Como é que o trem faz? Tchuu, tchuu Do caminho até aeronave O voo com os pequenos foi muito mais tranquilo do que imaginávamos A primeira viagem de avião com duas bebês sempre vai apresentar desafios Mas a gente estava muito preparado para o caos Então o caos foi menor do que imaginávamos E pra gente foi muito mais tranquilo do que esperávamos A gente tentou fazer a maior parte da viagem sem telas Na real a gente conseguiu quase fazer quase toda a viagem sem telas Exceto pela telinha da frente do avião Que eles queriam ver o aquário, os peixinhos que ficavam passando É um abraço Cadê o abraço? É muito filho Avião 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 A gente vai voar A gente vai voar no avião, tá vendo? Muito, muito alto Igual o papá Em cima das nuvens Papá, olha o papão Cadê o papá? A gente ainda não tá aqui com o papão não Em cima das nuvens A gente vai procurar o papá Above the clouds Above the clouds O que é? Cadê o coelho? Use the table The table is easier though Mas levamos jogos Quebra-cabeça Massinha de motelar Livros Canetinha Com papel pra pintar Adesivos E até pro Ilan Rolou com os brinquedos Esse brinquedo que é de sucção De girar Foi muito sucesso Ele ficou horas com esse E ele também brincou um pouquinho com os brinquedos Da irmã Levamos também bastantes snacks Que acabam também distraindo as crianças O Ilan tirou uma sonequinha breve no voo Aí eles também chegou a tirar uma soneca curta Mas o voo também é um voo curto Foi um voo de 4 horas e meia De Israel pra Madri E chegando em Madri A gente só pegou um táxi Para ir para o hotel Porque a gente ia dormir uma noite em Madri Antes da segunda parte da viagem Vida, eles estão brincando de amarelinha Mamãe, ajeita seu corpo Vem cá Chegamos no hotel de Madri Estou toda descabelada O voo foi intenso Foi melhor, muito melhor do que eu esperava Mas ainda assim, né? Pelinho Mas foi muito gostoso E ele se comportou demais, gente O Ilan também Ele que ficou com sono e não conseguiu dormir São 9 horas da noite aqui em Madri E a gente vai pedir comida A gente dorme hoje em Madri E amanhã a gente vai para o Brasil A gente está indo agora, correndo no mercado Exatamente na frente do nosso hotel Porque a gente tentou pedir comida Só que eles pediam um número de telefone E aí pediam um número de telefone Para confirmar o recebimento de mensagem E não tinha Israel na lista E mesmo assim a gente não ia receber mensagem Então, tipo, a gente não conseguiu pedir comida Vamos correndo no mercado O Lidl Acho que é assim que fala o nome E enfim, vamos ver o que a gente consegue comprar por lá São 9 horas da noite A gente está tudo acordada Mas está todo mundo zen, ótimos Quando dormir vai desmarar todo mundo Voltamos para o hotel O Iris está lavando a mão E eu estou aqui com as copinhas que a gente fez no Lidl Eu tomei já um kombucha que eu comprei A gente comprou 4 queijos A gente comprou esse jamon Para eu ir Ramon Para eu ir beliscarmos Não sei falar espanhol, tá, gente? Esse vinho rosato Um soco de laranja 100% da fruta Também comprei um molho 4 queijos Para botar o 4 queijos com molho 4 queijos E também comprei isso aqui para eu e o Gui mordermos Eu nem mostrei o quartinho Vou mostrar para vocês o quarto Daí eu comprei também pene Aí eu vou fazer o macarrão muito rapidinho Não tem prato de tigre aqui, filha Os pratos de tigre são em casa Tem prato branco aqui, tá? Em casa aqui a gente tem o prato de tigre Aqui não tem Aqui a gente não tem Aqui é o suquinho Você quer um pouquinho de suco? No microondas Suco não pode beber Porque a gente é geladinho O meu vai botar para você Agora Você comeu? Pega a agulha dela, Dada, por favor Não Não Você quer suco? Ilan Como é que fazia? Como o nosso voo era só pela tarde A gente deu um passeio pela manhã por Madrid Antes de irmos ao aeroporto Como as crianças acordam bem cedinho A gente conseguiu sair bem cedinho também Vimos que tinha um parque na vizinhança Mas antes paramos para tomar um café Quem é esse bebê todo encasacado? A gente está em Madrid E está um frio, né, filho? Um frio, né, filho? Oi O Gui e ele estão pedindo as comidas A gente está num café Para tomar café da manhã E depois a gente vai num parque Só que está bem frio A mãozinha dele está até roxinha Mas eu cobri a mão E a roupinha dele é bem quentinha Eu sei Eu sei, mamãe Bom dia Eu sinto que sair foi meio furada Estava bem frio em Madrid E ainda que as vezes tivesse roupas para a ocasião As crianças também estavam bem cansadas Hoje eu estou de novo no mercado Comprando algumas coisitas Que a gente quer fazer um lanche A gente saiu para tomar café da manhã Mas a gente não achou nenhum café legal na nossa redondenza E ele está muito cansado O Milan dormiu Eu passei quase toda a volta E ainda está aqui assim Ele está acordado E não está mais para lá do que para cá Está muito frio aqui em Madrid E olha, gente No mercado tem roupa Tem tudo Achei muito interessante Só que eu achei esse mercado Meio Diferente Você tem que ir rodando Porque Todos os chocolates Não ficam na área de chocolates Tem tudo Tudo quanto é canto Tem um pouquinho de cada coisa Mas achei muito interessante Que tem roupa Sapato Tem de tudo Quando você mora em Israel E vem para a Europa Você passa muita raiva Acabei de comprar Estou com uma sacola cheia de compra no mercado E dá 110 euros Tudo é muito barato aqui Quando você pensa No custo de vida em Israel E o preço das coisas em Shekel É tipo Não, gente Eu não iria comprar isso aqui Por menos 120 euros Checa Todas as 10 euros Gente Eu vim sem maquiagem Agora eu estou com duas cores de base Nós estamos no aeroporto Eu vim Trouxe outra blusa Mas ela não ficou legal Para amamentar Então voltei com a blusa Que eu vim Porque Netflix está ganhando Não se mexe Estou com outra calça De alfaiataria E agora vamos Para o portão de embarque Eu preciso achar um banheiro antes Eu quis achar lá com a Iris E eu ia comprar uma base Que é a base que eu usei por muitos anos E eu decidi voltar a usar ela Que é o Vitalumi Aqua do Chanel Que ela é maravilhosa, gente Enfim Agora vamos lá para o portão de embarque Quero achar um banheiro Porque eu estou bem apertada O segundo braço da viagem Foi um voo de 8 horas e meia E esse voo foi mais fácil do que o primeiro Porque as crianças dormiram mais durante esse voo E também elas estavam acostumadas com o avião Com os brinquedos que tinham no avião Com os lanchinhos Então as sonecas foram um pouquinho mais longas E também mais proveitosas A gente conseguiu se virar bastante As crianças todas queriam dormir em cima da mamãe Foi uma delícia Eu tive um problema com a Aeroeuropa Quem me segue no Instagram viu A gente não foi bem tratado nesse voo Eu tive um problema com um comissário específico Que não queria me deixar acessar os banheiros com trocador Que ficavam do outro lado da aeronave Mas foi resolvido pela outra aeromoça brasileira Que foi maravilhosa Eu quero tudo que foi 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 Eu tenho O meu filho é filho E a vida é velha Gente, chegamos aqui no Brasil E as crianças têm um quarto completo Cheio de brinquedos Presentes Aqui, gente Minha mãe Metade das roupas aqui Foi minha mãe que já deixou pronta Dobradinha Lavada para as crianças Por presente Aqui são as fraldinhas E coisas de jean Calcinha para iris Pijama Vestidos Aqui são as roupinhas da Iris Ela já trocou o primeiro look O Ilan também E embaixo são roupas de cama Tem musiquinha Com cantigas infantis Fotos nossas Essa barba foi minha, gente Olha Tudo do Rei Leão Que é a coisa que eles mais amam no mundo E brinquedos Muitos brinquedos Tem um cesto de brinquedos aqui Já tem esse irmão que a gente trouxe O banheiro, gente Completo Com redutor de aceite Servimento Privada Também tem presente, né Das tias Titios Babões Então Ai É muito, muito gostoso Caguem com nossos filhos É melhor do que com a gente Aqui tem bagunça, né Que as crianças foram Alguns presentes Lacinho Para iris Tudo Esculpa de dente Aqui é tudo Para fazer lavagem nasal Porque, né Quem tem criança Tem meleca Aí Tartaruga Que é a obsessão De iris Um garfo Que está aqui Vai escalar meus brinquedos Muito legal Banquinho Para ela conseguir Escolar os próprios dentes É muito focado na ilha Porque é o Ilan O Ilan Tá brincando o que? Com os copinhos Com mais sabola Com um garfo Essas coisinhas E ó Mais brinquedo aqui As crianças estão do paraíso, né Vó E tudo de bom Vó Bisa Tia Os dias Nossa Que legal As nossas manhãs O Brasil Foram regadas De muita música A gente ficou na casa Da Bisa Na casa da avó Do Gui E ela É pianista Profissional Então Ela tocou Muitas cantigas Infantis Para as crianças Que amaram E ficaram encantadas Com o piano Grande da Bisa Todos os dias Ele já acordava Procurando a Bisa Para tocar piano Porque Com a igreja é assim Dá ousadia Se faz uma vida Ela vai querer sempre Só falta a Ila Dos bichos Neto Eu sinto a Ila Eu sinto a Ila Com pedrinhas Com pedrinhas Que brilhante Eu sinto a Ila Eu sinto a Ila Uau Ele batendo palmas Minha mãe ficou com a gente A maior parte dos dias Na real Eu nem deixei ela ir embora Ela ia trabalhar E voltava De noite Para a casa Da avó Do Gui Porque as crianças Amam ela Ela me ajuda Também bastante Foi bem legal Ter minha mãe comigo Todo o período Da viagem E mais tarde A gente enfrentou Uma chuvinha Porque nossa Choveu muito Durante nossa viagem Mas a gente enfrentou Uma chuva Mesmo assim Para encontrar Com o meu lado Da família Com a minha família E estavam todos Ansiosos Para conhecerem As crianças Quem estava no aeroporto Já conheceu Mas ainda não teve tempo De brincar Conviver O que foi uma delícia Mas eu acabei não filmando muito E guardando esse momento Mas pra gente Ele vai tudo Ele vai tudo Ele vai fazer direita Eeeem Passarinho Mela, 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 mela Eeeem Passarinho Gente A coisa que eu mais sinto falta Estou com o limite De Salvador Depois de minha mãe Minha família É o Salvador Shopping Não tem jeito Eu amo esse lugar Tipo Mas que eu hoje Esteja minimalista E tal Aqui tem de tudo Cara É um lugar muito perfeito Então Nossa Cheguei em Salvador E a gente tacou Estamos aqui dando Um rolê no shopping Comprando algumas coisinhas Que a gente só tem no Brasil Eeeem Enfim Milan está aqui E ele está lá na frente No ombro do dia Como é que dança, filha? É assim que dança? Uma parada obrigatória De brasileiro Que mora fora É a Havaiana Gente Estou pegando agora Vários modelos Na verdade Estou pegando duas pra mim Duas pro Gui Vamos fazer xixi E agora tem a pausa pro 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 xixi